Personagens que eu sei imitar por algum motivo que eu ainda não sei Eu sou o Mickey criançada, repitam comigo Miska, muska, Mickey mal Puta merda, Rick, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, cara Agora tem outro cara me imitando também Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, meu Deus Ana Catarina